Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos envolva, nos abençoe, nas vibrações das mais salutares, por intermédio dos seus emissários, os Espíritos bons. Antes das nossas considerações iniciais a respeito do tema, nós sempre somos abordados no que tange a gravação que está sendo feita aqui, por exemplo. E já explicando de antemão, nós participamos de um grupo de divulgação espírita pela internet, não apenas eu, mas outros confrades que fazem parte desse grupo, chama-se Raciocínios Espíritas para quem quiser depois acessar, o conteúdo disponibilizado é totalmente gratuito, não tem nenhum interesse de nenhuma natureza senão a difusão dos ensinos evangélicos, particularmente nas regiões e nos rincões onde, muitas vezes, é inacessível o ensinamento da doutrina espírita de uma maneira muito popularizada, ou pelo menos a cultura espírita chega de uma maneira mais limitada. Então, a ideia é difundir esses ensinos, fomentar o estudo, fomentar o aprofundar de determinados conhecimentos, para que outros estudiosos, muito mais capazes do que nós, que tenham a condição muito mais hábil de desdobrar aquilo que, de maneira rudimentar e até descolorido, nós colocamos em termos de conhecimento espírita, e aqueles que tiverem interesse depois podem acessar e, se quiserem maiores informações, procurar-me depois. Nós temos um cartãozinho aqui do grupo que a gente divulga para maiores esclarecimentos e dúvidas. Sempre tiramos essas dúvidas porque as pessoas nos abordam a razão pela qual estamos registrando apenas para disponibilizar, caso o conteúdo que a gente venha a disponibilizar, a expor aqui, tenha alguma serventia, tenha alguma utilidade. Dito isto, iremos começar. O ano 34, 35 da nossa era, marcou uma das personalidades mais importantes da história da religião, em que pese ele ficou praticamente desconhecido do mundo, no anonimato, em boa parte da história e só resgatado, pelo menos parte da sua história, pela tradição do mundo espiritual. Era um jovem de quase 25 anos, algo bastante singular, que o acometeu naquele momento, fez com que ele se lembrasse do seu passado e todos os lances da sua vida que culminaram naquele acontecimento. Ele estava no chão, em plena Palestina, a embarcação que o conduzia jogou de chofre quase de violência naquele chão hostil, arrastando-se na direção de um matagal para adormecer. Aquele jovem, delirando em alta febre, porque na região da cefalônia havia contraído uma enfermidade pertinaz, uma doença cruel, que estava vitimando dezenas de pessoas por dias na região da cefalônia, uma peste desconhecida ainda. Aquele jovem hebreu, que em que pese apenas 24 anos de idade, já possuía características do envelhecimento prematuro, que quase sempre abate as almas que estão padecendo no mundo, que sofrem as rudes e penosas, refregas e sofrimentos da jornada, aquele jovem, órfão de pai e de mãe, que viu a irmã se separar dele, quando, ainda naquela idade, percebeu um soldado que era um carrasco romano, que por um embrólio muito particular, uma situação muito cruel, levou até as autoridades legais da cidade de Corinto, e na sua frente, em que pese ele ter assumido a culpa, que não foi dele, mas ele tomou a culpa do pai, a respeito de uma situação, um mal entendido, e graças a isso, ainda assim, o soldado romano não titubeou em açoitar o velho joquedebe até a morte na sua frente, fazendo chorar por dentro, sem transparecer por fora, ao soldado romano, vendo a filha enxotada da casa palaciana, e ele conduzido a uma prisão infecta e imunda, em cuja noite foi a noite mais longa e mais penosa da vida, porque ele amanheceu naquela sala infecta, naquela cela imunda, pensando só na possibilidade de um dia receber o beijo da vida, da liberdade de novo, para encontrar a sua irmã mais nova, que bordejava praticamente os 18 anos, amante da cultura hebraica, fiel filho do judaísmo, lembrava-se naquela noite escura, o livro de provérbios do Antigo Testamento, todo ele, segundo a tradição, atribuída a Salomão, todo ele, um convite à serenidade da alma diante de todas as coisas, o livro canta, porque é uma espécie de cântico, de que a serenidade da alma é sua marca registrada, e o homem que está sob as bênçãos de Deus, deve sempre agir serenamente, mesmo diante da tempestade, porque é a sua serenidade que falou a ganhar as batalhas. Aquele jovem, que parecia ser muito mais velho do que a idade anunciava, que possuía uma maturidade para além do seu corpo físico, lembrava-se da prisão, lembrava-se que aquela prisão, depois da morte do seu pai, depois de mais de 30 açoites, o açoite romano, no chicote e na extremidade, feito de couro de amenau e na extremidade, quase sempre um osso ou um dente de animal que rasgava as carnes, em um dos últimos golpes atingiu a garganta do velho, que começou a bordejar sangue na sua frente. Aquela cena, ele demoraria a tirar da mente. A verdade é que os sentimentos, no entanto, quando a embarcação desceu em Jope, cidade antiga, uma das mais antigas da humanidade, hoje na região da atual Tel Aviv, em Israel, quando o seu corpo foi atirado das galeras romanas, o seu sentimento era um misto de alegria de um lado e de angústia do outro, alegria porque ele nunca imaginou que depois daquela prisão que ele viveu, que ele foi levado ao cada falso da escravidão, porque foi decretada a sua escravidão e raro, se não, nunca uma pessoa saía da escravidão romana. Ele se lembrava de ter sido conduzido aos trabalhos braçais mais hediondos, às galeras cujos remos fortes ele deveria imprimir nas suas braçadas e cujos homens não aguentavam muito tempo, graças à alimentação precária, aos açoites dos carrascos, e ele se fez respeitar pela atitude de obediência, de moral, de dignidade, a ponto de os próprios carrascos romanos, em alguns momentos, solicitar sua ajuda para determinados trabalhos diferentes nas galeras romanas. Aquele jovem hebreu nunca imaginaria que depois de um proconso de Roma ter sido, ter pego carona naquela galera romana, que ia de lá para cá, de Neapáfos a Cesareia, de Cesareia para Cefalônia, de Cefalônia para Jerusalém. De Jerusalém voltava a Corinto e fazia uma série de viagens, um périplo grandioso e ele sempre se lembrando da irmã. Toda a sua saga de escravo, durante alguns anos, era lembrando-se e mantendo no coração a esperança e a expectativa de reencontrar sua irmã, que era o único laço consanguíneo que ele tinha. A sua mãe havia morrido muito tempo e o seu pai tivera aquele fim trágico. O olhar era sereno, mas ele parecia muito mais velho do que 24 anos de idade. A serenidade no olhar, mas a escravidão, os trabalhos braçais e os sofrimentos do coração maceraram aquele filho de Israel, aquele filho da antiga Palestina. A verdade é que a esperança de ver a irmã fazia ele sobreviver ao longo dos tempos, como o ideal. Quando aquele proconso de Roma ficou contraindo uma doença e ele sendo designado para cuidar dele, após o que, por um milagre, entre aspas, aquela personalidade importante ficara radicalmente curada daquela enfermidade estranha que abatia a região da Cefalúnia e começava a penetrar os filhos dos habitantes de outras cidades, ele próprio contraiu a enfermidade porque era infectocontagiosa, contraiu a enfermidade e os senhores de escravos para que não houvesse uma contaminação geral, a princípio resolveu atirá-lo ao mar. Ele, delirando da febre, não cogitava nada, nem tinha ideia de que isso poderia acontecer. A fraqueza do corpo, que não chegava a ficar em pé, mas o proconso romano ficou tão impressionado com aquela figura, aquela alma virgem dos vícios, pura de bons sentimentos, que ele próprio vai dizer, eu não gosto dos judeus, mas eu tenho um dever com minha consciência, eu não apoio atirá-lo ao mar. E como Licínio Múcio, o chefe dessa expedição de escravos é meu amigo e camarada de meu pai, vocês vão me compreender, que eu vou fazer pelo menos um dever perante minha consciência. Ele está muito mal, é provável que morra, na próxima cidade que para, vou jogá-lo nessa terra, ele certamente não vai sobreviver. E pode anotar aí nos livros e dizer às autoridades que ele morreu e nada mais, afinal, é um estranho desconhecido que nem embaraçará a nossa atitude diante das autoridades romanas. E assim foi feito, para ele se libertar daquele dever de consciência. O jovem, no entanto, estava naquela cidade de Jope, atirado ali em frente ao mar, caminhando lentamente, ele foi até o matagal, lembrando-se disso tudo e adormeceu. Adormeceu cansado, aflito, sem cogitar, e quase ao alvorecer ainda pela madrugada, ele vê alguém mexendo nos seus bolsos, ele acorda desesperado, era um assaltante com a lâmina na mão. Ele pede, pelo amor de Deus, não me mate, entrega a pouca quantia que tinha, que por gratidão o proconso romano havia lhe dado, para que ele pudesse tentar sobreviver, se fosse o caso. O ladrão olha para ele, retira-lhe a bolsa e diz, muito obrigado, você é muito generoso, ironicamente, é claro. E ele, então, redargue com sabedoria, meu amigo, moeda nenhuma vale mais do que o peso da misericórdia e do perdão, da compreensão e da tolerância, mas o meliante não conseguia alcançar a alta filosofia da ironia. E ele, então, ainda deitado, diz, será que tu podes me ajudar? Eu não posso, eu tenho muitas necessidades, você sabe, eu, inclusive, não tenho recurso, acabava de roubar um recurso, né? Eu não tenho muito recurso, mas eu não tenho como lhe ajudar, eu espero que Deus lhe ajude, porque eu não posso lhe ajudar. E antes de sair, algo parecia brilhar, porque às vezes a divindade utiliza até seres imperfeitos, aliás, quase sempre utiliza-nos como seres imperfeitos, e até seres que estão no mal para ajudar as criaturas. Uma lâmpada ele acendeu e disse, ah, talvez eu saiba quem possa lhe ajudar. Eu vou lhe indicar uma coisa, levante daí, segurou o homem e levantou, o jovem, e aquele corpo claudicando, ele foi levando e disse assim, eu conheço uns homens aqui, chamado Homens do Caminho, que eles são entregues à filantropia, à caridade, talvez possa lhe ajudar. Arrastou o jovem, quase combalido no chão, e atirou na porta de uma residência, bateu e se afastou. Alguém abre, era um senhor de idade, disse, pois não, eu me chamo Efraim, como é seu nome, meu irmão? Vem aqui. E segurou, levantou. O jovem disse, mas como é que tu chamas, meu irmão? A tradição do povo hebreu, o senhor chamava irmão, os familiares consanguílios. Honrar pai e mãe, dizia Moisés. Amar ao próximo, próximo para o judeu, era o da família. Amar ao próximo como a si mesmo, já está em Levítico, capítulo 19. Já via essa tradição, mas o próximo era os da família. Era a tradição familiar. Aquele tom irmão, tão peculiar, lhe sensibilizou. Como é que você me chama de irmão? Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Você não tem condição de compreender agora, mas eu te explicarei mais tarde. Me explica o que é que está ali acontecendo. E o jovem articulou algumas palavras, começou a dizer alguma coisa, falou de maneira algo rebuscada. Já sei. É a enfermidade que vem na cefalônia. Nós recebemos quase toda semana mais de 10 pessoas. Eu vou conseguir te ajudar, agora eu acho que você não vai poder ficar aqui, porque minha casa tem poucos recursos. Mas, se Jesus enviou você até mim, e o jovem pergunta, quem é esse Jesus? Jesus foi quem enviou você até mim. Se ele enviou, é para eu cuidar de você. Vou com você até a nossa igreja, que fica em Jerusalém. E o jovem diz, será que eu vou sobreviver tão longe? Vamos de carroça à noite. Providenciou, colocou o jovem que estava do lado de outro enfermo, moribundo, e a carroça avançou. Entre alto delírio da febre, ele ainda se recordava que se aportou àquela instituição. A casa era grande em dimensões, mas era pobre, era pau pérrima, caindo aos pedaços. Mas o importante não era a estrutura de fora, era o que acontecia por dentro da casa. Um venerando abre e disse assim, pois não? E ele diz, Irineu? Simão Pedro está aí? E sim, está. Chame ele que eu quero lhe apresentar aqui dois doentes que devem abrigar aí mais alguns leitos. Chega um outro conhecido da personalidade da história da religião. Tiago, irmão de Levi, filho de Alfeu, se aproxima, olha e diz, mais de dois enfermos, pelo amor de Deus. A nossa instituição tem 49. Como é que vai ainda albergar mais dois dessa enfermidade que parece não recrudecer? Não, não, não. Temos que ter também bom senso. E começou a raciocinar, não temos que encaminhá-los para outro lugar. Até que chega a figura veneranda do grande mensageiro e líder do grupo, a referência máxima, Simão Pedro, o filho do pescador. Aquela figura que foi o basilar, a base, a pedra angular do cristianismo, em quem Jesus depositou as esperanças do colégio apostólico. Ele se aproxima e diz, Tiago, não seja tão racional. Quem pode cogitar dos planos do Senhor? Se a providência trouxe esses dois até aqui, teremos que fazer alguma coisa para albergá-los também. Não os recuse, porque foi Jesus que nos ensinou que quando temos o que dar, sempre multiplicamos aquilo que desejamos dar. Simão Pedro olha para os dois, um quase não cogitava de raciocinar, praticamente inconsciente, mas aquele jovem de 24, 25 anos, embora fraco, tinha muita vitalidade, os olhos pregaram naquele homem, já a idade avançada, e não soltou mais, não retirou mais a vista daquele homem. O homem se aproximou e começou a conversar, e logo se animou com aquele jovem. Porque o jovem falava da tradição do povo hebreu. Era interessado e esclarecido nos textos de Elias, de Isaías, de Malaquias, principalmente do profeta Isaías. E Simão Pedro alojou em um leito, já abarrotado de leitos daquela instituição, e todo dia visitava aquele jovem, aliás, visitava todos. Mas aquele jovem, ele tinha interesse particular, porque surgiu uma grande afinidade. Impressionou muito a postura e a irradiação daquele menino. Sentou com ele e começou a conversar. Várias vezes conversava sobre os livros sagrados. E ficava impressionado pelo conhecimento e pela sensibilidade do menino. E em determinado momento, o menino disse, Eu tenho uma predileção pelo texto de Isaías, sabe por quê? Porque Isaías é que mais fala de maneira poética, sensível e acentuada do Messias que nós esperamos. Simão Pedro sorriu e disse, Mas você não sabe que ele já veio? Não, não sei. Tu não sabes? E começou a falar de Jesus. Os olhos daquele jovem marejaram de lágrimas. Ele disse, peraí, peraí. Eu vou pegar a minha cópia dos escritos de Mateus, Levi. E trouxe aquele que seria mais tarde o futuro evangelho de Mateus. E entrega-lhe. Gesiel abre no capítulo 5, versículo 1 a 12. O sermão da montanha. E depois que lê, com os olhos marejados, fecha o pergaminho e cita um dos textos de Isaías que diz, Ele se levantará como arbusto, passará entre as criaturas como ramo verde e mais tarde será erguido no ar e trucidado pelos pecados do mundo. Era a profecia que se cumpria, que ele mesmo, quando esteve na terra, dizia, Eu tenho sede. Eu tenho sede. Eu tenho sede de subir. De ir logo ter com meu pai. A verdade é que Gesiel torna-se cristão. E vai dizer a Simão Pedro, Simão, o proconso Sérgio Paulo, que me libertou das galeras romanas, me fez apenas um pedido. Me disse, e eu não me esqueci disso, para que eu não tenha nenhuma complicação com Roma, porque se souberem que eu libertei um escravo, eu posso até pegar pena de morte, me perdoe, eu lhe pedi isso. Se você sobreviver, oculte a sua identidade, para que evite qualquer escândalo em relação ao meu nome, porque podem chegar até mim. Eu lhe peço só isso. Oculte a sua identidade. Troque de nome, se for o caso. E Gesiel olha, então, para Simão Pedro e diz, Algumas pessoas que se convertem, como era o caso da época de João Batista, não trocavam de nome, simbolicamente, para adotar uma outra vida? Eu queria fazer o mesmo. E naquele momento, ele escolhe retirar o nome Gesiel, que era o nome hebraico, para a expressão grega estrevon, que significa o coroado, ou que está, ou que carrega a coroa. A partir daí, esse jovem seria um marco no cristianismo primitivo, não muito anotado nos atos dos apóstolos, mas por detrás de toda a movimentação de Lucas e, mais tarde, da saga do apóstolo Paulo, teve a interferência dele. Quem resgatou isso foi o espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, na fenomenal obra Paulo Estevam, considerada a obra-prima da psicografia de Chico Xavier, e das melhores, ou das mais altas, eu considero, pessoalmente, a mais notável obra sobre o cristianismo primitivo. O resgate histórico mais impressionante sobre a saga dos cristãos primitivos. O que eu quero enfatizar aqui, é que à medida que ele se convertia, que ele foi se restabelecendo a saúde, e recuperou a saúde, nós iremos ver aquele homem se agigantando espiritualmente, e sendo a semente dos futuros trabalhos apostólicos, dos apóstolos que viriam depois, Lucas, o próprio apóstolo Paulo, e, mais tarde, o sassaga dos grandes discípulos do século I do cristianismo. Aquele homem foi se agigantando em uma instituição chamada a Casa do Caminho. Aquela instituição, simples e miserável, que se dividia entre o trabalho material de atendimento à miséria, à enfermidade, à fome, ao leito, ao cobertor, à doação material, e a outra parte, que era do esclarecimento espiritual, com base no Evangelho e na tradição ética e espiritual dos profetas antigos. O Espírito Hermano diz que, à medida que ele se melhorava de saúde, e começou a participar das reuniões, o próprio João Evangelista ficava impressionado quando ele assumia a tribuna e falava de maneira inspirada. Não conheceram Jesus pessoalmente, mas Jesus entrou nele à medida que ele entrou na instituição. Ele entrou na instituição, mas a instituição foi trabalhando ele para que ele fosse se agigantando. E, de tal forma, se João Evangelista, se Tiago, se Barnabé, se o próprio Levi, Mateus, e outros apóstolos colocavam a compreensão do Evangelho de uma forma mais discreta, mais tímida, Estevam parecia ter uma compreensão tão alta que o próprio Simão Pedro cedia a sua palavra para que ele pudesse falar nas reuniões. a sua inspiração e o diálogo que ele fazia dos antigos textos com Jesus e com os ensinamentos de Jesus, muitas vezes estabelecendo que Jesus era o novo Moisés, o Moisés mais aperfeiçoado, porque se Moisés subiu ao monte para receber o decálogo e destruir o bezerro de ouro, Jesus subiu à montanha e recebeu, ou melhor, declamou as bem-aventuranças. Se Moisés reuniu 72 seguidores, quem mais tarde seria o representante de 12 tribos de Israel, Jesus reuniu 72 discípulos e 12 apóstolos. E o conhecimento dele era tão alto que impactou a capital de Israel, ou melhor, da Judéia, na antiga Palestina, perturbando o próprio doutor da lei, Paulo de Tarso, que na época era Saulo de Tarso, que ficou tão perturbado que também entrou naquela instituição e foi naquela instituição ainda cruel, odiento, agressivo, que mandou prender todos os discípulos, inclusive aquele que era o seu adversário, Estevam, porque em um debate intelectual, ele que não era acostumado a perder, vaidoso, orgulhoso, era a promessa da raça, estava disputando o cargo de juiz do Sinédrio, em linguagem atual, era como se fosse assim, ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque na época o legislativo, executivo, judiciário e religioso era uma coisa só. Doutores da lei eram oficiais do judiciário, operadores do direito, do orneamento jurídico, e eram também sacerdotes do templo. Era uma coisa só, porque a lei era religiosa e era civil. O pentateuco mosaico, principalmente. E quando ele perde o diálogo, ele parte para a agressão, enclausura Estevam e decreta a sua morte, sem saber que ao encontrar-se com Abigail, a sua irmã perdida, ao noivar com ela e ao marcar um casamento com ela, no momento máximo do apedrejamento, quando Abigail vai ter com ele e ver aquele rosto transfigurado, reconhece o irmão, embora com nome diferente, o irmão Gesiel. E para a trama do destino de Saulo, o seu adversário, que ele considerava o pior, era o seu cunhado, cuja irmã falava desde pequeno, desde antes, e que queria conhecê-lo, e agora ele se conhece, à beira da morte. Estevam falece e Saulo, na igreja do caminho, naquele primeiro debate que nunca ele iria esquecer da serenidade de Gesiel, diante dele, e mais tarde, quando se converte ao cristianismo, vai ser na igreja do caminho que ele bate na porta pedindo ajuda a Simão Pedro, é que os grandes sentimentos cristãos se elevam às alturas espirituais e se transformam. É nessa experiência fenomenal que nós veremos o crescimento interior desses indivíduos na instituição que não é a estrutura de pedra, mas o que é que a gente faz dela dentro. Da mesma forma que na família não é a estrutura material, o piso, o gesso, ou não, a parte elétrica, hidráulica, mas é o lar que é a alma da casa. e vai ser naquela experiência da igreja do caminho que mais tarde Paulo, já convertido, vai sair por aí baseando-se naquela vivência que ele teve com Simão Pedro, com João Evangelista e com Tiago para divulgar o evangelho e fundar as outras igrejas, inclusive a igreja de Antioquia que era a querida dos olhos dele. Diz Emmanuel em Paulo Estevam que a igreja de Antioquia alcançou um alto nível espiritual de harmonia entre os encarnados, de prece, de trabalho espiritual, de dedicação no bem, de tal forma que, diz Emmanuel, fenômenos mediúnicos aconteciam como de voz direta, pneumatofonia, ou seja, não precisava nem da psicofonia do médium, o médium falar, a voz direta num salão como esse ecoava, tal harmonia dos encarnados em prece numa mesma sintonia. Espíritos apareciam e confabulavam, seres ligados ao cristianismo conversavam com os apóstolos, tal harmonia espiritual que Emmanuel vai dizer nunca na terra se repetiria daquela forma. A igreja de Antioquia. Antes da igreja de Antioquia e a igreja do caminho em Jerusalém, as experiências cristãs começaram no lar. Primeiro no lar de Simão, Jesus nunca se hospedava mais de duas vezes em uma casa para não dar trabalho a ninguém, com exceção do lar de Simão, pescador, filho de Jonas, porque em Cafarnaum ele esteve várias vezes e aceitou se hospedar na casa do pescador várias vezes. As más línguas diziam que é porque ele vivia com a sogra e Jesus tinha que apaziguar um pouco, mas isso é coisa de quem não gosta de sogra, né? Não sei por que isso. Mas veja a experiência cristã, vivia com a sogra, é realmente um apóstolo. A verdade é que depois daquele lar de Simão Pedro, mais tarde, uma mulher em Jerusalém chamada Maria Marcos, Maria Marcos, viúva e de grande recurso financeiro, abriu a porta da sua casa para que fizesse o evangelho e para que os primeiros cultos cristãos começassem. Mais tarde, o seu irmão Barnabé, que se converte, que era amigo íntimo de Simão Pedro, ouve dela dizer, eu tenho um filho de 16 anos, João Marcos, eu queria que vocês encaminhassem ele à igreja que vocês estão fundando aqui em Jerusalém, porque quero, antes de morrer, encaminhá-lo a Jesus. João Marcos seria mais tarde o evangelista Marcos, um dos evangelistas, um dos quatro evangelhos do Novo Testamento, que escreveu o evangelho baseado nas experiências de Pedro, tudo em uma única instituição. Allan Kardec, 18 séculos depois, ao resgatar o cristianismo através da doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, Allan Kardec teve a coragem de, além de afirmar a imortalidade da alma, confirmar a sobrevivência do espírito após a morte, ratificar que nós não somos o corpo, romper com as experiências laboratoriais, confirmando que nós somos imortais, foi além nas consequências filosóficas e sobretudo ético, morais, religiosas, quando resgata toda a doutrina de Jesus no seu aspecto mais puro e primitivo dizendo que o espiritismo não tem outro objetivo senão resgatar a moral do Cristo. Os ensinamentos cristãos primitivos, porque, e isso é consenso no mundo espiritual, de todos os missionários a sua doutrina é a que reflete de maneira idêntica a lei divina. Porque como a lei divina não tem uma palavra, Deus, o Todo-Poderoso, é muito maior do que uma palavra, do que um escrito, do que um rolo de pergaminho. Deus não tem palavra porque não tem boca. A lei divina é algo abstrato que está dentro de nós. Mas a tentativa dos missionários é transformar essa lei em palavras para que a gente possa entender. Surgiram as religiões, as seitas, o conjunto de ideias, de princípios. E os espíritos dizem a Allan Kardec que de todos os grandes missionários, Jesus é que reflete de maneira perfeita a lei divina no seu evangelho. Allan Kardec ao resgatar o evangelho de Jesus, resgata também a experiência cristã. E quando ele estabeleceu os centros espíritas, como é o caso desse, que está completando 61 anos de idade, o centro espírita tem por objetivo primarcial, ele disse no Estatuto da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita da Terra, que o objetivo no Estatuto está assim, estudar os fenômenos espíritas, ou seja, as manifestações mediúnicas, e assimilar, compreender e viver as consequências sociais, históricas e morais. ou seja, a experiência espírita no centro espírita é viver a prática espírita, e a prática espírita não é ficar dando o transe mediúnico, não é ficar recebendo espírito. Claro, receber espírito tem o seu lugar, mas a prática espírita é viver o postulado espírita, porque se a prática espírita for só receber espírito, o espiritismo se torna uma parapsicologia, uma ciência apenas de experiência laboratorial. O lado mediúnico, o lado de contato com os espíritos tem o seu lugar, mas não é o mais importante. Não é o coração da doutrina. Porque, basicamente, quem não participa de sessão mediúnica e quem não vive o contato com os espíritos, eu vou adiantar pra vocês. Eu vou contar o segredo. Basicamente, o que acontece nas sessões mediúnicas com os relatos dos espíritos é dizer que ninguém morre. É confirmar aquilo que a gente já sabe. E é demonstrar pelo relato o que é que acontece com a alma após a morte. Aqueles que cultivaram o bem estão bem. Aqueles que cultivaram a perturbação estão com a perturbação que quiseram ter. Buscaram e encontraram aquilo que buscaram. Resumindo, é isso. O cerne é esse. Para dar-nos a força de entender o que é que eu faço aqui para essa passagem. já que estamos caminhando não sei se alguém sabe disso estamos caminhando para a desencarnação ou para a morte. Eu sei que no dia de aniversário contar uma notícia dessa não é uma coisa muito boa mas me autorizaram a contar, viu? A verdade é que viver as experiências espíritas é compartilhar o conhecimento espírita porque estudar a doutrina espírita qualquer um pode fazer a sós. Estudar estudar a obra doutrinária como não está no monopólio de ninguém não existe hierarquia no espiritismo não existe sacerdote não existe um papa não existe nenhuma autoridade em matéria de fé no espiritismo a gente tem acesso ao conteúdo espiritual qualquer um que quiser nós podemos estudar até a sós mas no centro espírita a gente vai poder compartilhar dúvidas a gente vai poder trocar experiências a gente vai poder socializar entendimentos para aprofundar maior o entendimento por isso a mentalidade espírita nos grupos de estudo na reunião numa reunião como essa onde a gente está pensando a doutrina espírita refletindo a respeito da doutrina espírita mas sobretudo compartilhar na casa espírita os esforços em conjunto do melhoramento moral isso sozinhos a gente tem mas em coletivo a gente consegue muito mais a caminhada é individual a caminhada não necessita de ninguém no sentido de eu caminhar para frente mas existe no universo algo chamado lei de cooperação graças a estevão nós temos saulo nós temos paulo graças a simão a gente tem estevão simão pedro existe uma lei de cooperação e quando estevão desencarna estevão continua assessorando o paulo agora do mundo espiritual na parceria a primeira vítima do cristianismo primeiro marte vai ficar ajudando o primeiro perseguidor que se converteu há uma lei de cooperação na casa espírita a gente pode treinar essa lei de cooperação compartilhando conhecimento compartilhando entendimento e melhorando o entendimento nessa troca mas compartilhando também esforços na transformação moral para melhor que é isso que acontecia na igreja cristã primitiva quando o joão ficava um pouco assim irritado simão pedro ia lá e apaziguava ele quando o simão ficava em dúvida aí via tiago filho de levi apaziguava quando o paulo ficava um pouco assim querendo bater boca com todo mundo com aquele temperamento dele aí o próprio simão ia e apaziguava e se ajudavam reciprocamente para entender melhor as lições do mestre para entender melhor os ensinos de jesus porque o espiritismo é considerado pelos espíritos o consolador prometido por jesus é só pegar lá o joão capítulo 14 que a gente vai ver a promessa que jesus fez primeiro a gente tem que saber que promessa é essa e quem promete promete descrevendo a sua promessa e depois a gente compara a promessa que ele fez do consolador o paracleto capítulo 14 versículos 15 e 16 e em diante e a gente compara se aquele paracleto aquele consolador que jesus prometeu é compatível com aquilo que o espiritismo apresenta kardec conclui que sim tem gente que acha que não mas vale a pena a gente ler e aprofundar o ensinamento só que muita gente acha que o espiritismo é uma espécie de revoltrio espiritual o espiritismo é consolador não é anestésico o espiritismo não vai tirar a dor de você vai lhe dar suportes para dar conta da dor uma mãe aqui que perdeu o filho essa dor é para sempre não há palavras que possam retirar totalmente a dor mas o espiritismo com a sua explicação e com as suas orientações com seus esclarecimentos a consolação que o espiritismo dá é primeiro retirá-lo do desespero e depois fazê-la entender a dor mas a dor vai continuar ficando continua convivendo com ela mas vai dar suporto para saber lidar com a dor até porque às vezes a dor por incrível que pareça a dor é parte da solução do problema sem querer ser masoquista sem querer gostar de sofrer mas às vezes aquele sofrimento pelo qual nós passamos é também uma forma que a vida encontrou para fazer o nosso amadurecimento o nosso aprimoramento agora a gente precisa saber aproveitar o espiritismo ajuda a gente a extrair aquilo do melhor porque a dor em si mesmo pode amadurecer mas pode revoltar também depende de como a gente age diante da dor o espiritismo ajuda a gente a entender para a gente extrair aquilo que é de melhor mas a dor vai doer eu assisti recentemente um filme chamado beleza oculta e há um diálogo interessante de um personagem eu vou contar o filme mas enfim há um diálogo impressionante com uma personagem que perdeu um filho e em determinado momento a personagem volta para uma outra personagem volta e diz assim você perdeu quem mesmo estava no hospital você perdeu quem mesmo você está perdendo quem minha filha de 6, 7 anos de idade está desenganada pelos médicos eu estou perdendo ela agora e a personagem diz assim é muito doloroso é muito sofrido mas não esqueça nunca esqueça de perceber nisso tudo a beleza oculta e o filme trabalha em cima dessa frase que há uma beleza oculta na dor o problema é a gente descobri-la há uma mensagem do amor também na dor então o espiritismo ajuda aquilo que o espírito hermano falou há muita religião muito espiritualismo mas o desafio maior é a espiritualidade está no prefácio do livro Nosso Lar onde a irmã escreve por quê? porque a religião o espiritualismo a doutrina o conhecimento é o início mas espiritualidade sabe o que é? é quando você recebe um diagnóstico de câncer e como é que você reage isso é espiritualidade espiritualidade é quando o marido surta e fica esquizofrênico dentro de casa ou quando a mulher fica tentando suicídio dentro de casa ou quando o filho envereda para a droga e aí como é que você reage isso é espiritualidade saber reagir diante disso espiritualidade é quando você está sendo perseguido no trabalho e você tem condição de agir com as mesmas armas e não age isso é espiritualidade e a espiritualidade quase sempre passa oculta é essa beleza oculta porque quase sempre a gente vê espiritualidade quando a pessoa está de joelho está orando ou está fazendo trabalho na instituição religiosa não a gente vê nas obras mediúnicas quem lê o nosso lá sabe o pai de André Luiz um comerciante próspero com grande condição financeira conhecido o filho André Luiz um médico famoso os dois quando desencarnam vão para o umbral o filho passa oito anos vaguejando como suicida indireto porque se acabou nos excessos o pai com a região mais densa ainda com duas amantes que teve na terra estava com as duas amantes no umbral e a mãe e a mãe de André Luiz que era uma mulher submissa desconsiderada que não chamava atenção que parecia não ter nenhuma importância estava numa região para além de nosso lar da colônia do nosso lar uma região sublime na terra ela era piorzinha era considerada a menor mas que era a maior mesmo então tem muita coisa que a gente acha que é espiritualidade espiritualizada e não o espiritismo nos ensina que a gente tem o progresso racional intelectual e o progresso moral o raciocínio ajuda a gente a discernir e abre espaço até para a gente sentir mas o raciocínio somente não faz a gente automaticamente sentir o raciocínio é essencial eu tenho que compreender para depois viver porque eu não posso viver de maneira irracional eu preciso compreender mas eu posso compreender e só ficar na compreensão no raciocínio e o que a gente vê às vezes é espíritas que só raciocinam espíritas que a gente pergunta assim escuta e a formiga não é um espírito ali em evolução e aí já dá uma resposta que a gente nem sabe se é aquilo mesmo tem espírita que é melhor do que enciclopédia britânica ou melhor melhor do que a wikipedia tem resposta para tudo então a pessoa está chorando acabou de um filho ser assassinado e a pessoa não está desencarnada está na colônia espiritual se você chorar a pessoa vai sofrer tudo isso é orientação do intelecto naquele momento a pessoa não quer nem saber está dilacerada às vezes a pessoa até sabe eu não estou dizendo que o esclarecimento do doutrinário não seja importante é importante é importante mas está faltando às vezes o afeto em nós porque às vezes a gente só fica no raciocínio e a casa espírita como é essa nos ajuda a desenvolver também os sentimentos a não ficar espírita isolado estudando Kardec e escrevendo na internet sobre Kardec atacando os outros como a gente está vendo isso aí na internet ajuda a gente a arregaçar as mangas e viver aquilo que Kardec ensina os espíritos ensinam e a obra mediúnica que está aí eu vejo espíritas fazendo de pontos pequenos filosóficos pontos de honra em um grupo que eu faço parte duas pessoas discordaram a respeito de uma tese do corpo espiritual de Jesus se Jesus tinha corpo espiritual se não tinha e por conta dessa diferença de opinião ficaram de mal uma delas se afastou da casa quer dizer você troca a doutrina toda todo o conteúdo da doutrina por um ponto que você pensa diferente do outro e você não aceita que o outro pensa diferente e sai já vi espíritas em debates homéricos porque um achava que André Luiz tinha razão em pontuar os sete chakras e outro achava que a sabedoria oriental fala de oito chakras e os dois brigando e ficam de mal porque tem oito chakras ou sete chakras teses que podem até ser consideradas passíveis de discussão Allan Kardec com teses que não eram conclusivas abrir espaço para alternativas e a gente pode discutir no bom sentido até discordar pensar diferente e sair abraçado sair se amando mas sabe o que é isso? nós espíritas estamos apenas raciocinando sem sentir estamos perdendo em boa parte o essencial lembremos de Jesus o sábado foi feito para o homem o homem foi feito para o sábado ele dizia que o sábado foi feito para o homem vamos colocar essa palavra porque muita gente acha que o sábado que ele está falando é apenas o sabá do hebreu do judeu que era um ato religioso e que ali não podia fazer uma cura ele curou uma pessoa e o fariseu estava condenando ele e ele diz o sábado foi feito para o homem não o homem foi feito para o sábado moral da história traduzindo na nossa linguagem as leis da vida foram feitas para nós e não nós foram feitos para a lei até as leis divinas foram feitas para o homem porque o espírito é o grande investimento da divindade não haveria razão ter leis se não houvesse criatura para viver as leis perante o criador o que é que isso quer dizer é que quando eu fico apegado a um ponto filosófico que a gente pensa diferente eu estou apegado mais ao sábado do que ao homem eu estou preocupado mais com o meu ponto de honra do que com a pessoa que está comigo do que meu irmão meu confrade e a gente vê isso Divaldo Franco psicografou uma mensagem por Viana de Carvalho que chama o centro espírita de colo de mãe que o centro espírita pode ser considerado também a semelhança do colo de mãe que abriga quantos de nós chegamos os médios sabem o que eu vou dizer agora as vezes a gente chega no centro espírita segurando as paredes com mal estar com taquicardia com sensações difíceis até de descrever senta na sensação mediúnica eu mesmo sentei aqui e veio aquela atmosfera espiritual positiva mantido pelos espíritos bons dessa casa aqueles que trabalham porque não tenham dúvidas o grupo espírita paz e caridade não é essa estrutura aqui é uma estrutura espiritual essa estrutura aqui é a materialização da dimensão espiritual que existe aqui a gente só dá uma ajudinha pra que os trabalhadores legítimos façam a sua parte porque começou com raízes espirituais do contrário não teria 61 anos se tem 61 anos foi uma ideia de lá para cá se passou mais de 6 décadas é porque foi fruto de elaboração espiritual e que recebeu a colhida dos encarnados e como eu conheço a casa há alguns anos eu sei da seriedade dos seus trabalhadores eu não conheço eu não sei mas deve haver atritos claro deve ter problemas claro já participei de reunião de direção de diretoria em casas espíritas lá no Salvador é uma delícia a gente só falta se engalfinhar mas o que é que a mãe faz a mãe fecha a porta de casa bota os filhos os irmãos discute briga adverte lava a roupa suja depois se abraça e sai para atender as pessoas fora isso é o colo de mãe chama atenção adverte acaricia mas depois para a multidão sai para trabalhar não lava a roupa suja para com os outros não fica na internet agredindo o próximo porque algumas agressões que a gente vê nos meios sociais da internet eu fico pensando meu Deus nossos irmãos evangélicos devem dar risada nas nossas brigalhadas porque os espíritas às vezes brigam em público parece um conjunto de pessoas que estão brigando porque tem um senhor diferente tem senhores diferentes o grupo espírita o centro espírita evita porque é o colo de mãe e que ajuda nesses conflitos porque meus amigos como o espiritismo é uma doutrina não dogmática como o espiritismo é uma doutrina que preconiza a liberdade de expressão que maravilha deixa eu comentar uma coisa aqui sem entrar em muita consideração pelo que está acontecendo aí no mundo espírita com todo o cuidado com todo o respeito e com todo o carinho por tudo aquilo que está acontecendo aí sem entrar no mérito se a declaração de Divaldo foi errada ou foi certa como está aí sendo debatida exaustivamente não vai nem entrar no mérito disso porque não é o caso eu só quero entender uma coisa vocês acham que Divaldo Franco e Chico Xavier vou botar primeiro essa parceria Divaldo Franco e Chico Xavier lá atrás quando eram amigos quando conviviam pensavam igualzinho sobre tudo você acha que eles não tinham pensamentos diferentes Deolindo Amorim e Herculano Pires que trocaram cartas algumas cartas até sob ponto de divergentes doutrinários onde eles dois discutiam de maneira amigável dois intelectuais Jorge Andréa já desencarnado psiquiatra e Carlos Embaçaí que também tinham de conversa sobre a doutrina você acha que eles tudo pensavam igualzinho sobre tudo mas você já viu Chico Xavier escrevendo um manifesto público na internet contra Divaldo Franco porque pensa discorda diferente dele você já viu Divaldo Franco escrever um manifesto contra quem quer que seja espírita porque ele pensa diferente ele discorda eu não estou entrando no mérito se está certo ou está errado a fala de A, B ou C eu estou dizendo que se seu filho emitisse uma opinião de público e que você achasse errada você ia colocar no Facebook um manifesto contra ele com várias assinaturas dizendo que ele está errado e que você discorda dele você não fazia isso sabe por quê? porque você ama e sabe por que a gente faz isso? porque a gente ainda não ama porque nós não amamos os nossos confrades porque a gente pode ter opinião diferente mas se a gente age com o colo de mãe da casa espírita a gente protege a gente acolhe e o grupo espírita paz e caridade é um grupo espírita que se propõe a isso sempre quando estive nessa casa percebi o esforço dos trabalhadores em manter a harmonia em manter o bom diálogo em proporcionar a discussão positiva o enriquecimento de ideias conheço alguns trabalhadores mais de perto e vejo o empenho deles enriquecer o debate no bom sentido da palavra a discussão porque o espiritismo é uma ciência mas sempre com carinho com amor com afeto sempre evitando essa perseguição que alguns espíritas caem essa caça às bruxas porque se trata de uma casa que promove há 61 anos amor e luz a casa do caminho não existe mais a igreja de antioquia que paulo tanto adorava não existe mais meus amigos mas você acha que isso é ruim isso não é importante o importante não era a casa continuar existindo é o que a casa fez nas pessoas sabe por quê? porque a igreja do caminho não existe mais já acabou mas estevão continua sendo ele aonde quer que ele esteja ele só é o que é porque a casa fez algo nele enquanto ele passou pela casa paulo o apóstolo continua sendo paulo para a eternidade porque enquanto ele fazia na casa a casa também fazia nele porque a obra não é externa a obra é interior quando Flávio desencarnar Jesus vai chamar Flávio você acha que Jesus vai chamar Flávio e dizer deixa eu ver aqui na caderneta quantas palestras você fez para ver se você está no crédito ou está no débito você acha que para Jesus importa a quantidade de palestras ele vai perguntar meu filho o que é que você se tornou fazendo as palestras que você fez o que é que as palestras que você fez fizeram em você o quanto você cresceu internamente porque o reino dos céus está dentro de nós é o crescimento interior por isso Divaldo Franco quando desencarnar o importante não é a obra da mansão do caminho a obra é o resultado do trabalho dele mas ele tem a mansão do caminho dentro dele ele tem uma mansão do caminho dentro dele porque ele construiu internamente primeiro Chico Xavier o grupo espírita da prece Irmã Dúcia a obra está aí com problemas com desafios e com virtudes mas ela levava dentro dela uma obra que ela construiu fazendo a obra externa então esse é o trabalho do centro espírita de acolher tanta gente tentando se suicidar jovens com sexualidade transtornada precisando de orientação de acolhimento e a gente não consegue acolher os jovens os jovens estão aí com esses youtubers que pintam o cabelo todo dia de uma cor diferente só que estão se suicidando e nós na nossa casa espírita precisamos de estratégias para lidar com isso para saber alcançá-los o grupo espírita paz e caridade fundado em 1957 no dia 20 de fevereiro possui esse potencial de mensagem essa atmosfera espiritual que foi construída ao longo dos tempos em parceria com os encarnados porque se os encarnados não dessem também a parceria não tiver não também vitalizassem o alimento divino que vem de lá para cá porque não basta receber o pão do céu como diz Emmanuel o pão do céu a gente recebe mas não basta apenas receber é importante saber digerir e reter porque às vezes a gente recebe as bênçãos do céu mas não sabe reter não sabe preservar e se o grupo espírita paz e caridade tem 61 anos é porque os encarnados souberam reter multiplicar produzir desde a sua fundação com Gregório Pinto de Almeida e a sua esposa Ernestina Correia até os grandes trabalhadores atuais temos inclusive uma que ainda idosa trabalhadora da primeira hora jovelina não é? Zequinha o apelido e que representa esses trabalhadores iniciais aos quais a gente deve muito respeito e carinho a verdade é que o centro espírita paz e caridade se esforça para reproduzir aquelas experiências cristãs do início tem dificuldades tem problemas mas os apóstolos também tiveram os primeiros discípulos também tiveram só para concluir as nossas considerações novamente na obra Paulo Estevam ao momento máximo da obra já contamos isso aqui em um seminário mas vamos repeti-lo chegou o momento que Tiago tinha uma profunda diferença com Paulo e Paulo tinha uma profunda diferença com Tiago porque Paulo achava que o evangelho deveria ser pregado aos não judeus aos gentios a todas as e Tiago como ficou preso embora amasse muito Jesus ficou preso à tradição de Moisés e achava que Jesus era um complemento da lei mosaica acreditava que o evangelho deveria ser pregado apenas aos judeus circuncidados porque tinham mais condição de assimilar a mensagem de Jesus houve debates em términos e chegou ao ponto de um não falar com o outro já pensou no reino dos céus Jesus no meio os dois apóstolos assim corta aqui dois apóstolos não falando com o outro não se dirigiam e Pedro no meio tentando apaziguar chegou o momento o episódio máximo da obra Paulo Estevam que Emmanuel coloca uma nota de rodapé dizendo assim quase a igreja primitiva naquele momento vivia uma cisão porque chegou o momento Paulo tinha um temperamento ele era muito verdadeiro muito sincero mas tinha um temperamento um pouco agreste assim né então você estava na frente de todo mundo ele começou a dizer assim Pedro está sendo omisso porque ele está vendo essa diferença minha com o Tiago e não fala nada não diz nada Barnabé começou a chorar ficou com os olhos vermelhos Emmanuel diz assim ficou com os olhos vermelhos não era maconha não era realmente emoção chorando aquela coisa toda aquela confusão como é que você ousa chamar Pedro e colocar o Pedro na berlinda dessa forma Pedro foi colocado na berlinda e Paulo diz a gente tem o dever de preservar o nome de Jesus e ele tem sido omisso está calado o tempo todo está vendo essa diferença Tiago tem os seus adeptos eu tenho os adeptos da minha ideia a gente está se dividindo aqui dentro e Pedro não fala nada Pedro é o mais respeitado de nós e não fala nada ele não vai dizer nada com isso não vai se pronunciar está vendo essa diferença e fica calado eu peço a Simão Pedro para que se levante e fale aquele silêncio os discípulos de Tiago começaram a protestar dizendo que Paulo estava sendo cruel em colocar Pedro naquela situação e Pedro realmente era a referência máxima era o mais de idade avançada diz Emmanuel que dentro de Pedro ele tinha vontade de chorar tremia o sistema nervoso o coração palpitava ele orava intimamente intimamente ele pedia ajuda e diz Emmanuel que forças espirituais acercaram-se dele e pela clarividência ele teve uma visão psíquica ele viu uma cruz e Emmanuel conclui dizendo o apóstolo entendeu que aquele momento era o momento de ele se crucificar de ele se imolar ele se levanta para falar aquele silêncio na igreja o que ele dissesse romperia se ele concordasse com Tiago romperia com Paulo se ele concordasse com Paulo romperia com Tiago ele pegou olhou para os dois e começou a falar de maneira inspirada todos sabem que eu neguei Jesus no momento mais cruel no momento que ele mais precisava eu que disse que daria a minha vida por ele que ele era o meu maior amigo depois de receber todas as bênçãos no momento final no momento que ele mais precisou eu virei as costas todos sabem que eu chorei ralado de remorso a quase enlouquecer e não quero falhar novamente meus amigos eu me coloco à disposição de vocês para que vocês me julguem porque imperfeito que sou não guardo a presunção de ter as virtudes para homologar qualquer que seja as coisas acredito que esse problema merecerá a solução logo mais mas quem sou eu para opinar e se ajoelhou diante dos dois Tiago se emocionou ficou embaraçado com aquela atitude de joelhos de humildade Paulo também não sabia o que fazer ele parou e disse assim e eu quero pedir licença ao seguinte o culto vai começar irmão Paulo pegue o evangelho abra leia a mensagem da noite e comente Emmanuel disse que aquela atitude de Pedro deixou os dois tão embaraçados que os dois não tiveram coragem de dizer mais nada Paulo pegou o evangelho e abriu leu e comentou e aquela diferença ficou mas apazigou os ânimos Paulo Estevam vai acabar no final dizendo que Paulo depois velho Tiago também velho tem um momento que ele está se dirigindo a Roma para pregar em Roma Tiago manda uma carta para ele pedindo ajuda para que ele vá para a igreja de Jerusalém eu imagino Paulo recebendo a carta de Tiago esse sujeito depois de tudo uma altura dessa ainda me manda uma carta assim que cara de pau mas resolve ir vai para Jerusalém quando encontra Tiago o rosto envelhecido a estrutura serena ele se acerca de Tiago e pela primeira vez ele olha Tiago de outra forma quantas vezes a gente passa uma vida olhando alguém de uma forma e nunca entende o ponto de vista da outra pessoa e no diálogo em determinado momento Tiago vai falar assim Paulo deixa eu lhe contar uma coisa eu sei que eu sempre fui mal visto por você mas deixa eu lhe explicar uma coisa eu amo Jesus tanto quanto você e eu acho que você foi colocado em um setor de tarefa junto ao Cristo e eu tive outra tarefa mas que ambos estamos servindo ao Cristo sabe por que meu amigo? se eu não estabelecesse relações de amizade com os fariseus e você conhece os fariseus os doutores da lei do Sinédrio destruiriam a igreja de Jerusalém as minhas relações de amizade com os rabinos e os juízes do Sinédrio que as vezes visitavam inspecionando a igreja do caminho fez com que eles olhassem com vistas grossas e não destruíssem a igreja você reprovou a minha atitude de manter alguns hábitos dos judeus mas se não fosse isso e o sistema de relações que eu estabeleci a igreja do caminho seria destruída e começou a falar do seu sacrifício da sua dificuldade Paulo olhava pra ele assombrado nunca havia pensado nisso a vida inteira achou que ele era um covarde que não rompia com Moisés e não abraçava Jesus mas ele tinha uma certa razão ele teve que ter uma atitude inteligente para que os trabalhos cristãos continuasse e naquele momento a paz e a amizade selava entre os dois mas somente foi possível graças a igreja do caminho o que eu quero dizer com tudo isso meus amigos é que o paz e caridade em 61 anos abrindo os braços para a necessidade de toda sorte produzindo a doação material mas sobretudo sobretudo a luz do conhecimento que liberta porque a doação material a gente dá hoje amanhã continua precisando a comida que a gente dá hoje não soluciona o problema da fome porque logo mais vai ter fome de novo a higiene que a gente ajuda hoje lá adiante novamente mas a luz que a gente projeta do esclarecimento da iluminação interior nunca mais a criatura é a mesma e a produção da luz que essa casa tem oferecido é algo admirável sabe por quê? porque a gente não sabe quem é que vai bater na porta a gente não sabe se amanhã ou depois um rapaz de 24 anos bate nessa porta dessa casa e a gente não sabe quem é porque quando Simão Pedro recebeu aquele rapaz quase à beira da morte delirando ele nunca iria imaginar a princípio que seria o grande marte do cristianismo primitivo a gente não sabe com quem a gente está lidando eu estou falando aqui não sei com quem eu estou lidando aqui na plateia aliás para concluir me permitam só mais uma colocação quando Chico abriu o evangelho no grupo espírita Luiz Gonzaga ele era sozinho e só os gatos que ele gostava de gato ele tinha os gatos e ele ficou fazendo evangelho só ele e os gatos evangelizando os gatos para os gatos na futura humanidade já serem evangelizados e aí Emmanuel aparecia às vezes dá-lhe uma mensagem até que ele ficou desanimado passou meses assim e ele disse sabe de onde esse negócio de evangelho de fazer evangelho em voz alta aqui etc que negócio é esse eu faço o meu evangelho na minha casa não preciso abrir um centro e Emmanuel apareceu e disse assim continue porque você não sabe a quantidade de espíritos você ainda não vê a clarividência dele estava desabrochando ainda e você não sabe você não sabe quando semeia o que é que vai dar porque no meio espírita se fala muito assim a semeadura é livre a colheita é obrigatória é verdade mas a semeadura também é a nossa parte a colheita não está no nosso controle o que é que Deus vai fazer com a nossa semeadura está acima do nosso controle a gente nunca sabe o que é que vai dar quando a gente planta uma semente a gente não sabe o que é que vai dar a agricultura é ato de fé e aí Chico disse sabe de onde vou continuar fazendo já que Emmanuel continuou fazendo fazendo ele vai dizer que mais tarde aqueles espíritos que apareciam a ele no evangelho e que ouviam a palavra do evangelho reencarnariam em Minas Gerais em especial e no Brasil e seriam os grandes líderes espíritas os grandes autores espíritas que ele conheceria ainda encarnados vou contar outra coisa Viando de Carvalho o grande orador espírita de Ceará militar que saia pelas terras do Brasil fazendo discursos espíritas até que o superior dele que não gostava do espiritismo na época o espiritismo era mal visto tirava ele da cidade deslocava ele para outra cidade ele achava ótimo porque ele ia para outra cidade e fundava outra casa espírita era o grande orador do começo do século XX final do século XIX no começo do século XX sabe quem estava na atmosfera espiritual dele que ajudava ele que aprendia com as palestras dele Divaldo Pereira Franco mais tarde Divaldo reencarna Viana desencarna Viana agora ajuda Divaldo nessa então a gente não sabe o que é que vai dar a gente não sabe quando a gente lê o evangelho para alguém quando a gente faz uma palestra quando a gente orienta alguém o que é que vai dar por isso o centro espírita paz e caridade tem essa tarefa de semear parabenizo portanto os trabalhadores dessa casa congratulo a todos aqui emocionado sensibilizado com a honra de poder estar aqui presente agradecendo de antemão o convite pela oportunidade que temos de viver essa experiência séries espirituais sem dúvidas estão aqui nos assessorando amigos da primeira hora alguns que desencarnaram estão aqui presentes outros que nunca estiveram encarnados mas que estão acompanhando o processo espiritual dessa casa desde os seus primórdios os benfeitores também se fazem presente ao lado de muitos familiares de seres afetuosos que engrossaram as fileiras ao longo dos anos fazendo parte da família biológica de alguns trabalhadores e que agrupam agora a família espiritual porque o centro espírita pode ser também a nossa família uma extensão da nossa família estão presentes aqui participando dessa egrégora desse banquete espiritual não percamos portanto oportunidade não percamos o tempo precioso senão para o investimento espiritual nesses tempos de tanta dificuldade de tanto embaraço de tanta depressão de tanto conflito aprendamos a trabalhar mesmo na depressão quantas vezes eu subi numa tribuna melancólico com problemas pessoais quantas vezes subi na tribuna angustiado e acredito que muitos desses trabalhadores aqui dessa casa também a gente tem que aprender também a trabalhar na dificuldade porque o mérito é maior portanto agradeço oportunidade e repito como disse José Sivere Horta por Chico Xavier quando exclamou Senhor louvado seja Senhor na glória do lar celeste pelo bem que nos trouxeste do evangelho redentor na tarefa renovada que o teu olhar nos consente de espírito reverente clamamos pelo teu amor pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva nossa oração rompe a treva escuta-nos mestre e vem vem retificar nosso passo na tarefa corrigida sustenta nossa vida na luta do eterno bem dá-nos Jesus tua bênção bênção que conforta e levanta para que a tua doutrina santa vibra pura e vive em nós faz de Jesus de nós todos na caminhada incessante a todo momento e a cada instante possamos ouvir-te a voz ampara nossa esperança socorre nossa pobreza liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição mestre excelso da verdade em todo momento e a cada parte ajuda-nos a guardar-te no templo do coração muito obrigado muita paz amém amém amém